Vamos falando agora de cultura, gente. Um projeto da Petrobras oferece sessões gratuitas de cinema para as crianças e adultos também. Sabe onde? Pois é, em uma carreta que está aqui em Três Lagoas. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações. É um projeto que chega a Três Lagoas pela primeira vez e oportuniza aí as crianças, a cultura, ao entretenimento. E para dar mais detalhes sobre esse projeto, eu vou falar aqui com o Cristiano De Amorim, que é o diretor desse projeto. Cristiano, conta para a gente, que projeto é esse? Esse é um projeto cultural que visa disseminar a cultura pelo país, através de uma carreta que se transforma em uma verdadeira sala de cinema para até 91 pessoas. E é através dessa carreta que a gente consegue ir para os lugares mais difíceis, onde não tem acesso ao cinema, de forma gratuita, através da lei de incentivo à cultura. Quando iniciou esse projeto e qual o principal objetivo dele? O objetivo principal do projeto é promover, disseminar a cultura pelo país. Então, a ideia é levar o cinema realmente para as pessoas mais que realmente não têm acesso, pessoas que nunca foram ao cinema ou qualquer coisa do tipo. E o projeto iniciou há alguns meses atrás e a gente segue até o final do ano com esse projeto por algumas cidades aí do Brasil. Agora, a gente viu aqui uma estrutura muito boa, grande, uma mega estrutura aí para oportunizar para as crianças. Fala um pouco como é que funciona a programação para a gente nessa carreta. A programação funciona destinar as sessões para as escolas, né? Então, são quatro sessões destinadas para as escolas e uma última sessão destinada para o público local, o qual as pessoas vêm até aqui, na carreta, retirar os ingressos para retornar e assistir à noite, né? Então, as pessoas podem pegar os ingressos para assistir à noite. Os horários, como é que está funcionando? Iniciou ontem e hoje vai levar o dia inteiro aí? Exatamente. Estamos aqui desde ontem e hoje as pessoas podem também retirar os ingressos, né? Então, são dois dias de entrega de ingressos, um dia já foi e hoje você pode pegar os ingressos aqui de forma gratuita. Lembrando que nós temos ingressos ainda, né? Vamos distribuir os ingressos conforme a quantidade ainda que nós ainda temos, né? Então, ainda você pode, você que está em casa, aí você pode vir aqui retirar de forma gratuita. Todo mundo vai ganhar pipoca e refrigerante, tudo grátis. E da programação? A gente viu ali que é uns filmes ali que está no momento. O que você pode falar um pouco das sessões? É, os filmes são filmes atuais, né? Hoje, melhor, ontem nós passamos o filme Wonka e hoje vamos passar o filme Buzz Lighty, né? Entre outros, né? O filme também Trolls está sendo exibido, né? Então, para que todo mundo possa participar e poder se divertir com a família. Agora, Cristiano, o projeto vem pela primeira vez em Três Lagoas. Como é que foi esse olhar aí para esse projeto vir para cá? Nós temos a área de atuação da empresa, da Petrobras, então a gente seguiu conforme a área de atuação, né? Então, aqui em Três Lagoas é uma das cidades que a empresa atua, então as pessoas foram, a cidade foi beneficiada com o projeto. Na sua avaliação, até o momento, como é que está a adesão aí, a participação da criançada, das famílias aqui na comunidade? Ó, eu estou achando ótimo porque muitas pessoas estão vindo aqui buscar os ingressos, né? Ontem foi muito bom, a gente conseguiu uma adesão muito grande da população e está aberta aí para todos, para que a gente possa continuar o projeto. Então, tá bom. Então, fica aí as suas considerações e o convite para a comunidade participar ainda hoje, né? Sim. Então, eu faço o convite aí para todos que estão em casa aí, todo mundo, pessoal que está assistindo a gente, que venha retirar aqui os ingressos aqui na carreta, tá? De forma gratuita e as pessoas, lembrando que esses ingressos são limitados, tá? Então, nós temos uma quantidade de 91 ingressos que as pessoas podem vir retirar aqui, tá? Então, a gente só orienta para que venha o quanto antes, tá? Porque os ingressos realmente são limitados, mas com certeza a gente vai conseguir atender muitas pessoas aí. Certo, Cristiano, obrigado pelos detalhes, pelas informações. Então, em Reforçando, é uma carreta, é um projeto muito bacana aí para trazer entretenimento para a comunidade aqui em Três Lagoas. Reforçando que ela está localizada na rua Jatobá, aqui no bairro Novo Oeste, em frente à escola municipal Elane de Sá. E aí, um projeto gratuito para toda a família. E aí, eu volto com vocês aos estúdios.